E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Magic the Gathering com produtos lançamentos A coleção M20 é a mais nova, o Core 7, coleção básica 2020 no Magic the Gathering E todo ano meio que tem essa coleção básica onde eles voltam várias cartas para ajudar aí dentro do formato Apesar dos blocos das coleções ali das cartas temáticas dentro de cada coleção É nesta coleção aqui que normalmente a gente tem várias coisinhas que trazem de volta e fica todo mundo bem tranquilo ali E sempre tem algumas cartas que você está levemente confortável com elas, vamos assim dizer Bom, hoje aqui eu tenho um kit de pré-lançamento da coleção que foi nesse último final de semana Então meio que não tem como mais você jogar esse torneio, mas tem como você ficar ligado para já jogar o próximo torneio Aí de pré-lançamento de Magic the Gathering Hoje eu vou abrir não só um kit, mas dois kits É bom que a gente vai poder ter aí um meio que, né, um enturmado aí para ver se realmente compensa esses kits E você teria saído bem Esse aqui é basicamente os meus kits pré-release, viu? Então, tipo, se eu tivesse jogado um pré-release eu iria abrir isso daqui Então vamos conhecer o que vem dentro desse kit, mas o meu rolê aqui com esse vídeo não é te dar explicações sobre o pré-lançamento Nem falar sobre o torneio em si do pré-release Eu quero estar aqui para a gente abrir, a gente vai fazer aqui unboxing de 12 boosters, né? Cada kit vem com 6 boosters, eu vou abrir mais os 12 boosters da coleção básica Então aqui dentro temos um dadinho, o dadinho aqui no lugar do símbolo 20, né, do número 20 vai ter um símbolo de M20 Como vocês estão vendo aí Então tá aí o dadinho com a fonte Bellarin, né, a fonte de Magic the Gathering Aqui vem um D20 nessa cor branca Aqui dentro acho que é isso, não é mesmo? Essa caixinha e tal Dá para você guardar algumas coisinhas aí, outra Deixa eu dar só um foquinho aqui Mas é descartável, ela tem uma trava aqui, né, que tipo, essa travinha aqui, essa orelhinha aqui, ó, papo, soltou Mas eu acho que não é uma caixa, caixa para a gente falar sobre isso não Aqui tem tutoriais para você jogar pré-release, né, construção de um deck de pré-lançamento Como seria, quais as recomendações, a quantidade de cartas, quantos terrenos Todo o kitzinho Seu jogo vai pegar fogo, tá aqui esse elemental de fogo, ele é bem da hora, inclusive O deck de elementais eu amei dessa coleção E a minha carta veio aqui, um Yarok, o profanado Veio uma mítica, né, caramba Eu acho que é uma carta interessantíssima aí Que vem dentro do jogo E eu achei que, né, só de vir uma mítica no pré-release É algo bem interessante, né Yarok, o profanado Aqui dentro só tem ela, só tem ela Então eu não vou nem tirar dentro aqui do plástico Eu já vi que o meu códigozinho está ali O que dessa vez, infelizmente, no Magic Arena O códigozinho para o Magic Arena, ele está dando seis boosters Que é o mesmo tanto booster que você ganha E ele não vem com, né, tipo, não está vindo com um kit ali Um vale para você jogar um draft Nem um vale para você jogar o selado Então está dando seis boosters aí no Arena E temos uma divisória E aqui vamos ao que interessa, não é mesmo? Que seria os seis boosters Temos aqui essa menina nova que eu não sei o nome dela ainda direito Talvez ela nem seja nova Mu, Ani, Ani, um negócio assim Ela tem um nome meio asiático, aí, composto Aqui temos o Ajani O Ajani Sorin A menina asiática de novo E o Sorin Nem um booster da Chandra aqui, hein Nem da menina do arco Mas é isso daí Vamos que vamos Vamos conhecer essa coleção Vai ser a primeira vez que eu abro Eu já fiz vários unboxings do Magic Arena, né Dessa coleção Mas cartas físicas mesmo de M20 É o meu primeiro aqui Então vamos conhecer todos eles Como hoje vai ser poucas Vão ser poucas cartas A gente pode até gastar um tempinho mais aqui Inclusive nas comuns Pra você ir descobrindo essa coleção Piranhas do Fosso Aê, abraço aí pras amigas Tombar Boi ungido Mas não, é boi de ungido Mas claramente é um boi ungido, né Quase Abutris Fomeado Algumas pessoas falaram que é legal Outras, né Falaram que o efeito dela Como não pega de todas as criaturas Olha o choque aí voltando Então o choque tá de fora? Estaria Mas veio nessa coleção Então não fica de fora da rotação É como se fosse um reprint Golim de pedra Temos aqui Agora começou Embarrer com as chamas Incolor Vontagem dos deuses Se não me engano é uma carta de Teros Que tá voltando agora Quando saiu jogou bem Temos aqui o Marinheiro Espectral Esse aqui top Ele joga, né Em algumas criaturas aí Azul Em alguns decks azuis aí Que já estão vindo Provavelmente no Bolo Blue Temple É uma opção Te deixa comprar cartas aí No late game Temos o Cavaleiro da Chama Com o Mítico Caramba A gente começou Muito bem aqui Esses unboxings, hein Cavaleiro da Chama aí Deve estar Bem, bem Aí no rolê, cara E aqui a gente sai Com uma token de demônio Aí sim, hein Alô papai e mamãe Complicado Tô brincando Mas o Magic O Magic pega muito pouco, né Desse público infantil Apesar da gente ter umas crianças Jogando Magic Mas Caramba Estraguei muito a minha carta aqui Acontece Ou ela já veio assim Dentro do booster Não entendi muito bem Valentona Lavinia É a irmã da Ever Lavinia Essa daí Enrolar Fim natural Vampirão Olha aí Essa daqui também Muito da hora Essa carta, né Apontada por alguns aí Como top 5 da carta Da coleção Dessa coleção Eu não tenho como Opinar sobre isso, tá Eu não tenho nível de Magic O suficiente Mas falaram que Essa aqui é uma das 5 melhores Cartas da coleção Fenda Tectônica Escorpião da Grama Aqui temos o Pegasus Leal O Flagelador Horripilante Temos o Quebra-ondas de Aroque E E E E A jaula do Escavador de Túmulos Caramba Eu vi Eu vi muita coisa De M20 E sinceramente Eu não tinha visto Nenhuma carta dessa Provavelmente Ela é péssima Viu Já vou adiantando aí Que ela Muito louca Essa token de soldado Dessa menina aqui Achei bem bonito Bem massa Vamos lá Vamos pro segundo Booster Vamos abrir É, vamos divertir Né, cara Põe o pé pra cima Pega uma pipoca Descontrai Aí é o momento seu Pra você ficar tranquilo Vídeo de unboxing É isso É coisa leve Conteúdo leve Não, não é essa aqui não Ladrão de Sangue Olha aí O elementalzinho Que algumas pessoas Acham que é interessante Outras não Lince de Gelo Olha só Essa daqui é uma carta Interessante No No selado Né, em si Reparador da Alma Vampira da Lua Macabra Rompedor Cerco Ogro Temos um Salvagem Salvagem Dego Salvar Dego Meu Deus Essa palavra é muito complexa E Cara, toda hora eu vejo Uma cartinha de bordinha vermelha E eu tô achando Que eu vou tirar uma Chandra Sabe Mas eu tirei O Bucaneiro De Chifre Reluzente Essa carta eu sei Que ela é péssima Não vou nem perder Muito tempo aqui A gente abriu uma Ilha Foil Interessante Sempre interessante Não é mesmo E o companheiro Do bando de Ajani Uma token dele Da hora isso daí Hein, cara O companheiro de Ajani Mes É Acho que tá rotacionando Né, cara O companheiro do bando de Ajani Ali a de Dominária Caramba Eu abri o Polvo Feta Eu gostei muito da homenagem Que a Wizards fez Pra essa galera Se vocês não sabem Tem um polvo Que selecionava Os resultados Da Copa do Mundo E o Polvo acertou E o Polvo acertou Tipo Quase todos Ou todos os resultados Eu não tenho Esse estudo E o Polvo inclusive Morreu recentemente Esse Polvo Que fazia as escolhas Ele tipo Ia pro baú E quando ele abriu o baú Tava lá a seleção Que ia vencer o próximo jogo Acreditem ou não Era um Polvo Profeta E aí a Wizards Foi lá e lançou Uma carta dessa daqui Polvo Profeta Não tem como Eles falarem Que não é uma referência A esse Polvo Profeta Isso aqui é interessante Essa carta Temos a Sentinela Do Resoluto Habitante da Travessa Que é aquele Blooming Group Aquilo a galera Da Tim Trabalhava na Tim Ladrão de Sangue Ége de Reluzente Esconjurar Olha aí Agora começou Tempestânio do Relâmpago Essa carta é louca também Esse bichinho aqui É da hora Anjo da Vitalidade Bonita essa carta Cavaleiro Germantino E E Caramba É aquele dragão louco Nossa É o dragão louco Draco Zeth Gorda das Chamas Cara eu vi isso Num grupo de Whatsapp Local meu Falando que queria isso aqui Então Deve ser interessante Aqui a gente tirou Um mestre implantador Foio Duas cartas interessantes Foi bom Achei interessante Tá aqui Continuam os terrenos Zumbi A gente ainda não abriu Nenhum É templo né Os templos que tem raro Aqui Os terrenos raros Dessa coleção São chamados de templos Se não me engano Vamos lá Temos aqui O Elemental do Fogo É muito World of Crafts Isso aqui Dádiva Angelical Silphys de Metrópole Pais Tacas Ósseas Sentinela Coagir Coagir sempre tá aí né Cara Sempre e sempre Fim Natural Pacifismo Olha aí A volta do pacifismo Já peguei uns 3 decks Usando isso Espiral Captadora Começadas em comuns Garras Noxias Troll Casca-Couro E Gargos Vigilante Pravo 8 barra 7 6 de mana Vigilância As mágicas de Hydra Que você conjura Custam 4 a menos É Opa Layline Branca Aqui cara Foio Atrás Aí sim Então valeu a pena o booster Ia falar que não tinha sido muito legal Mas eu top demais Olha Eu acho que as cartas que eu tirei aqui Não tem muita sinergia Mas de valor financeiro Teria sido um bom kit de pré-release Esse daqui é o primeiro só Eu acho que eu teria Saído de lá feliz Entendeu Não importava muito o meu resultado não Não sei se eu tirei cartas boas Pra um selado Mas o kit aqui foi bem da hora Pelo menos eu acho que as leylines Elas são interessantes Sabe Tem gente que não gosta Elemental do ar Garras noxias Tem duas cores aqui Que eu sei que são bons Eu não lembro agora Invocações compartilhadas É isso Uma mágica instantânea Com um viadão ali Bem louco E aqui um espírito Uma token Com voar aí de espírito Bom Esse daqui foi o meu primeiro kit Calma Ainda teremos aqui um segundo kit Eu já vou partir pra ele O mais rápido possível Só organizar aqui Porque eu saí jogando as cartas Como se eu fosse uma criança De 5 anos E aí a minha pilha Ficou bem ruim aqui Né cara Agora eu vou organizar as cartinhas melhor E vocês vão ver agora Que os kits eles são né Obviamente São totalmente andômicos Ao contrário de outros card games Como no Pokémon Que já vem um pré-kit Estabelecido E você abre um booster Antes meio que tinha isso Quando tinha o booster das guildas Então você comprava ali A guilda E como tinha umas cartas De uma guilda X Que você queria mais Você abriu um booster da guilda Onde só vinha cartas da guilda Agora não É só carta da coleção mesmo Dessa vez Vem um dado preto Gostei Porque Porque A coleção é meio dark Né cara A identidade visual dela É toda preta Branca Vermelha mesmo Então foi algo da hora Aqui nós temos o kitzinho E aqui eu abri um Templo do mistério Poxa Olha Olhando bem por cima De quem não manja muito De Magic the Gather Aqui na humildade Achei que as minhas promos Foram bem da hora Foram promos tops Aqui tá aqui Mais um kitzinho Aqui É Oferecimento Isso daqui Tudo da senhorita Paladins Games Viu galera Que eu coloquei aqui no vídeo Mas Paladins Paladins A nossa loja aqui de Goiânia É mais top Mas se você quiser comprar Box e tudo mais De Magic the Gather Não se preocupe A Playground Envia pra todo o Brasil Pra vocês Playgroundgames.com.br Nosso site aí Diretamente de Salvador Topíssimo A loja patrocinadora Aqui do canal Se você é de Salvador Pode jogar por lá Se você é de São Paulo Olha aí Frigir Essa arte é muito engraçada Cara Eu acho a arte dessa carta Meio cômica Sabe De alguma forma Eles ligaram isso daqui Com a Chandra Pelo menos no Arena No kit que você compra Vem com a Chandra Pega os Leal Tá aqui o líder Revolucionário Goblin E Extraído dos Sonhos Cara Tem duas carpas aqui Essa carta não pode ser boa Não é possível Tem dois peixes Na arte dessa carta Não tem como Essa carta ser boa Não é verdade Não tem como Não adianta Não tem como Esse contrabandista Goblin aqui Eu ia tirar muitos dele E ia dar pra montar Um deck bem louco De Goblin Pelo que eu abri aqui Ah se bem que Eu tô no segundo kit Não se abre dois kits Pra jogar um pré-release Com dois kits Fica fácil Não é Tio Sam Aí fica fácil Capa dura E Inundação de Lágrimas Essa carta aqui Eu já vi Que ela é interessante Ela fez alguns decks Voltarem a serem capazes Devolvo todo permanência Que não seja um terreno É a carta que eu acho Que fez os decks De LD De Land Destruction Voltarem a ter um fôlego No formato Interessante Mas O teste que eu fiz Do deck de LD Não saiu muito bem não No meu No meu evento De acesso antecipado Né Tentando ele Um deck de destruir Terreno Não Não me saiu muito bem não Sabe Mas pode ter sido A minha mão Pode ter sido Eu né O problema Às vezes É o que tá Entre o deck Que é a mesa No caso Sou eu Temos aqui Olha só Essa aqui A gente ainda não tinha tirado E parece que o arcad É legal Esse daqui Tá meio que usando No monohead Aparentemente Tipo Transportador de braço Umas duas copiazinhas Nesses monoheads Novos De M20 Aqui a gente tem O cavaleiro defunto E E E E E Uau Caramba Mano Meu Deus do céu Olha o que Que a gente abriu aqui Animal Meus unboxings Que isso Leo Top BR Meu Deus E ela ainda Veio um miscut Eu tô achando As cartas aqui em cima Tem esse tanto mesmo De pretinho Aqui ó Parece que ela veio Com Com essa borda Preta menor Colou um miscut Aqui Acho que não né Acho que não Mas sei lá Na minha opinião É a melhor carta Da coleção Entendeu Eu acho essa carta Muito linda Muito maravilhosa E atrás Vem o inquisidor Do pântano É Colocar isso aqui Em campo Acho que seria Meio difícil Para o meu brother Dar uma reagida Primeiro que ela O primeiro efeito Dela é Essa carta Não pode ser anulada Então quando você Fizer ela Você vai fazer ela Esse kit aqui Eu iria para o vermelho Sem dúvida alguma Não deixaria De fazer a minha chandra Olha aí A capitã Ela é brother Daquelas tokenzinhas De soldado Que estão vindo Nessa coleção Isso aqui Eu vi um cara Equipando isso aqui Num dragão Fiquei chateado Do dragão Me atirando com o arco Tem umas coisas Que acontecem Que a gente não tem O que fazer Cofre da divinha Espreitador do pântano Está focado Parece que está focado E abriu um Cat A mão oculta Outra mítica Muita mítica Cara Porque dentro Do selado Algumas vezes Se uma cor Está desequilibrada Eles colocam Cartas desse tipo E temos o Cerata Pocamaleão Dinossauro É isso Eu não sei te dizer O quão legal Ah tem um dinossauro Vermelho Muito louco Dessa coleção Que está dando Para fazer uns negócios Muito massa Juntamente Juntamente ali Com as cartas De Ixalan Rivas de Ixalan Mas Depois que houver A rotação Eu já não sei mais Se vai continuar Tão legal Assim o dinossauro Polvo Valentona Lavinha Inquisidor Aqui viu galera Não só vem cartas novas Exclusivas de M20 Como vem reprint Não é só reprint Não essa coleção também Ela tem cartas Inéditas Reverberação repetida E tiramos uma folha De Fúria Liberta Bom Depois daquela Chandra Ali no início A gente abriu outra mítica A gente abriu uma carta rara Interessante Mas Entre Eu acho que esse kit Da Chandra Conseguiu ser melhor Do que o outro ainda Mesmo tendo aquela mítica Lá e tudo mais Entendeu Esse kit aqui Foi Meio monstruoso Esse segundo kit E o primeiro kit Foi muito da hora Apesar de eu ter perdido A minha promo Que parece Em algum lugar Ela está lacrada E eu não sei Onde ela está Mas está por aí Só não vou mostrar Aqui no final do vídeo Mas foram dois kits Para release abertos E é isso Eu encerro O meu unboxing Por aqui Da gente ter Essa primeira sensação De Boosters De Core 20 Eu não sei Se eu vou conseguir Abrir outros produtos Mas conseguindo Eu já trago Aqui para o canal Sem dúvida alguma Para a gente Alimentar essa playlist De Magic the Gathering Sempre com conteúdo Mais recente Para vocês Mas podem ficar Eu aguardo Que teremos mais Gameplays de Magic Arena Para você que gosta De Magic the Gathering Gostou desse unboxing Não esquece de deixar O seu like Espero que tenha sido Divertido Para você descontraído E tenha sido Um bom entretenimento Para passar o seu tempo Beleza? Que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofit dos brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Um bom Tchau 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 Tchau